Minha gente, finalizei a encomenda do pop-it, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar caixinha por caixinha, tá? Coloquei aqui no meu armário, ó, aí eu coloquei as caixinhas milk aqui, aí depois eu vou mostrar pra vocês uma por uma e como que eu vou embalar, tá? Mas eu não vou embalar elas agora, porque eu vou começar uma outra encomenda que eu preciso fazer. Então, aí a hora que eu for embalar, aí eu mostro pra vocês. As caixinhas milk tá aqui, as colherzinhas tão aqui, os porta-biz, as caixinhas pirâmide, aqui tem a... tem mais, né, a bandeirinha e o porta-biz, e o painel tá aqui embaixo, tá? Então, já tá finalizado, só falta agora embalar e fotografar, tá? E depois eu mostro pra vocês. Aí eu comecei uma outra encomenda aqui, gente, que é de bala, é... Bala da Minnie, ó, Minnie vermelha, vão ser dois baldinhos, 200 balas, tá? Então, eu já tô com os meus dois baldinhos aqui. Já comecei a imprimir agora, ó, fiz essas outras artes aqui pra ela, mas a escolhida foi essa, ó. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, ó, já tá imprimindo, vou começar a cortar enquanto imprime, vou cortar, vou cortar as balas, deixar tudo prontinho. E o papel que eu tô usando é papel fotográfico gloss 135 gramas, papel adesivo, tá? Então é isso, gente, então bora começar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E confitilha. Depois eu mostro pra vocês, tá? Aí, dessa mesma moça aqui, pra Manuela, a mãe dela pediu pra mim fazer um topo de bolo com outro tema, né? Maria Clara e JP. E é o que eu vou fazer agora, ó. Já montei a arte, ela já aprovou. Aí, eu vou fazer esse topo de bolo agora. Aí, eu vou colocar pra imprimir. Papel fotográfico glossy. Cadê? Ó, papel fotográfico glossy, 230 gramas, tá? Vou colocar pra imprimir. Enquanto imprime, eu vou embalar esses aqui. E eu tenho que embalar também as caixinhas do pop-it, gente. Ainda não embalei, tá? Mas a hora que eu embalo, eu mostro tudo pra vocês. Então, vamos lá, né? Começar a imprimir aquele topo. Música 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 Olha, meninas! Que lindo que ficou o topo de bolo. Olha que lindo! Coloquei aqui, ó, pra tirar foto. E ficou muito, muito, muito lindo, gente. Olha a parte de cima. E os outros apliques, ó. Gente, eu achei tão lindo, tão lindo. Então, é isso. Aí, agora eu vou embalar. Aí, depois eu mostro pra vocês já embaladinho. Gente, antes que eu vou embalar, gente. Gente, antes que eu me esqueça, deixa eu mostrar pra vocês, ó, acabei de embalar, é... Ai, gente, a encomenda do tema pop-it, ó. Acabei de embalar e deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. É, eu uso aquele saquinho, ó, eu uso aquele saquinho, ó, eu uso aquele saquinho, gente, eu coloquei tudo assim, ó, que eu dou uma dobrada neles. Depois é só, é, a cliente chegar lá e colocar ele no lugar, colocar o bis, dar uma arrumadinha, que ele fica ok, tá? Então, eu coloco todos aqui, ó, coube os 40 aqui dentro. Aqui dentro desse outro saquinho, eu coloquei os três painéis, ó, estão aqui os três. Aqui em outro saquinho, eu coloquei as bandeirinhas. E em outro saquinho, ó, tem dois saquinhos de colherzinha, tá? Pra ficar bem organizado. Então, ficou assim, ó. Aqui ficaram as caixinhas, da caixinha pirâmide são dez, então coube seis aqui, né, essa daqui de cima, ó, coube seis. E aqui tem mais quatro, ó, quatro. E as outras são todas caixinhas milky, tá? Tem aqui, tem mais caixinha milky aqui, ó, tá vendo? Bem organizadinho, pra não amassar os laços, ó, tá vendo? Então, deu dois sacos de, dois saquinhos com seis caixinhas milky, mais essas três aqui, aí coloquei as pirâmides ali, e mais pirâmide aqui, gente. Então, é assim que eu embalo, deixo bem arrumadinho, bem organizado, ó, pra não amassar nada, não tem nada amassando, tá vendo, ó? Tem nada, nada, nada amassando, ó. Então, ficou assim, eu fiquei de mostrar pra vocês, né, como que eu ia embalar essa encomenda do pop-it, e ficou assim, gente. Agora eu vou embalar o topo de bolo. Tchau, tchau. Ah, gente, já ia me esquecendo. Olha aqui o que eu tô fazendo aqui pro ateliê, gente. Gente, já passou da hora, né, de eu criar vergonha na minha cara e começar a fazer mimo pros clientes. E sim, gente, vou começar a fazer mimo pros clientes. Olha que gracinha. Depois eu vou pegar ali pra vocês verem, eu comprei dessas... É, eu chamo de chuchinha de cabelo, gente. Aí eu não sei como que vocês chamam aí, né, eu chamo de chuchinha de cabelo. É, eu comprei lá na lojinha de um real, um real cada uma. Eu queria daquelas mais simplesinha, que se não me engano, lá na lojinha de um real, tinha o kit com seis unidades a um real. Mas não tinha dessa vez, só tinha dessa daqui, que é um real cada uma. Mas mesmo assim, né, compensa. Então, eu tô querendo fazer, ó, sempre um kitzinho desse, com um cartãozinho de agradecimento. É uma chuchinha de cabelo e bala. Ou duas balas, quando não tiver chuchinha de cabelo, coloca duas balinhas, sabe? Só pra dar um mimo, assim, dar um agrado pros clientes. Então, tô querendo fazer. Tô querendo não, vou fazer. Em nome de Jesus, vou fazer. Eu vou tirar aqui, gente, e já pegar os outros que eu comprei lá, pra mostrar pra vocês, tá? Vou lá pegar e já mostro pra vocês o que que eu escrevi aqui, o que que eu montei essa lapelinha. Lapelinha não, esse cartãozinho aqui de agradecimento. Aqui, gente, ó, eu peguei ali. Deixa eu mostrar pra vocês agora, ó, tá vendo? Aí eu comprei assim, ó, as chuchinhas de cabelo. Eu comprei seis. O Lorenzo estragou uma. Ele estragou uma, mas eu tinha comprado seis, né? Pra fazer o teste e tal, qualquer coisa eu busco mais. Ó, olha que gracinha, gente, essa chuchinha de cabelo. Um real, aqui na lojinha de um real aqui, de franca. Aí eu comprei. Aí o que que eu fiz? Tirei essa parte aqui e fiz a lapela com a minha logo, ó. Aí eu fiz a lapela, ó, tá vendo? Aí de um lado tá escrito, ó, querido cliente, um mimo pra você. E do lado de cá, ó, Val Mimos Personalizado, WhatsApp e Facebook. Olha que gracinha. Eu achei muito bonitinho. Aí a balinha, montei essa arte aqui também, ó. Aqui ontem eu fiz um teste, aí eu não vou mandar essa, tá? Mas eu fiz um teste ontem, eu tinha colado não sei aonde, gente. Mas, ó, ficou assim a balinha. Muito obrigada pela confiança. E o cartãozinho ficou assim, ó. Val Mimos Personalizado. Querido cliente, obrigada por me escolher e confiar no meu trabalho. Sua comprinha foi feita com muito carinho, ó. Eu achei que ficou muito bonitinho. E o kitzinho assim, embalado no saquinho, ficou muito fofo, ó. Então, é isso, gente. Aí, essa encomenda aqui já tá pronta. Eu vou colocar no saco ali, que meu marido tem que entregar. E já vou montar um desse daqui pra colocar pra cliente. O primeiro mimo pra minha cliente, gente. Me falem aí, o que vocês acharam da frase, das artes que eu fiz, ó. Tudo foi eu que fiz, tá? A arte da bala, a arte do cartãozinho, eu mudei algumas coisas. A lapela foi eu que fiz, ó. Foi eu que fiz a lapelinha. E depois vocês me digam aí, o que vocês acharam. Meninas, tô em outro dia. E tô rouca, como vocês podem perceber, né? Tô bem rouca, gente. Mas, vamos lá, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o topo de bolo, embaladinho, ó. Olha que bonitinho que ficou. Coloquei os apliques menor num saquinho, né? Separado, igual eu sempre faço. Aí, ficou assim, tá? É, imprimi também e cortei os mimos que eu falei pra vocês que eu vou dar, né? Aqui, ó. Aí, fiz alguns, né? Ó, já imprimi, cortei. É, aqui são as embalagens das balas, né? Que vai ficar assim, ó. Que eu mostrei pra vocês, né? Aí, as balas eu já deixei um pouquinho ali também. Então, é assim. Aqui estão os cartãozinhos, né? Os cartãozinhos e as xuxinhas, a buchinha de cabelo, ó. Então, aqui, eu vou trocar essa parte aqui e colocar essa tagzinha que eu fiz aqui. Já vou deixar esses mimos prontos, tá? Vou ver se eu deixo uns quatro, cinco prontos. Porque aí, a hora que eu precisar, já tem, né? Aí, o que sobrar, eu guardo. E é isso. Aí, eu vou fazer isso daqui a pouco. E deixa eu mostrar pra vocês também, gente, o que que eu fiz hoje. Hoje, agora, já são duas e meia. Duas e meia, gente. Eu fiz trezentas balas hoje. É duas e meia e eu já fiz trezentas balas hoje. Por quê? Essa cliente aqui me pediu quinhentas balas. É uma cliente que eu sempre mostro aqui pra vocês. Ela sempre me pede bastante bala. E ela me pediu, antes de ontem, quinhentas balas. E, fiquei de entregar pra ela essa semana, mas ela me ligou ontem e falou, Val, vê se você consegue pelo menos cem balas pra mim, pra amanhã. Falei, tudo bem, Gabi. Vou ver o que que eu consigo fazer pra poder te entregar amanhã. E, acordei bem cedinho hoje, ó. E fiz trezentas balas, gente. Então, é o que eu vou entregar pra ela. Depois, vai ficar só mais duzentas pra me entregar depois, tá? Então, eu vou entregar trezentas agora e depois eu entrego mais duzentas. Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Eu nem mostrei fazendo, nem por conta disso. Porque eu vou entregar essas trezentas aqui, que tá mais corrido. E, quando eu fizer as duzentas balas, mais duzentas dessa daqui que tá faltando, aí eu mostro pra vocês, tá? Não vai no baldinho, vai no saquinho. Ela sempre me pede no saquinho. Então, não vai no baldinho. Então, é isso, gente. Aí, agora eu vou colocar essas balas no saquinho, pra ela poder vir buscar. E vou começar a fazer os meus mimos aqui, que eu vou mandar já um mimo pra ela. Então, é isso, né? Então, bora.